Ô, você tem agora uma... Fia. Tem. Também. Tem que ir. Mas você cuida de carreiras de outros artistas, né? Talismã digital. Talismã digital, né, amor? Como é que funciona? É difícil, né, cuidar do sonho das outras pessoas. Mas é responsabilidade, né? Então, Mítico e Igão, a gente tá com um contrato ali pra vocês. Por favor. Se é pra deixar a gente rir. Com vocês eu vou embora. Vambora. 50%, eu não tô ligando. A gente dá 20, 20. 25, Mítico. Tudo? 15. 15. 15 tá hoje, né? Não, 15 tá com a gente, tá com eles. 15 tá bom. É. Todo mundo fica feliz. É, os 15 nossos é grande, viu? É, então. Não é pouquinho não. Não, mas é tipo uma agência pra gente cuidar das carreiras, das pessoas. A gente automaticamente produzir conteúdo, sabe? Eu e a Felipe, a gente vai ser da parte que a gente vai produzir. E aí a parte burocrática fica pros outros sócios. Pra quem é do burocrático. É, tipo o Will e o Léo e tal. Fica naquela parte. E aí a gente quer colocar pessoas que querem crescer mais, sabe? Não pessoas que já estão imensas, tipo... Sabe, não? Quem compõe o time de vocês? A gente só pegou ainda a Julie. A Julie, ela já entrou com a gente, assinou o contrato ontem. É porque a talismã digital mesmo, ela não tá pronta, né? Ela fica pronta final de setembro. Lá em Goiânia. A gente só tá agindo com, tipo assim, marcas e tal. Trabalho, essas coisas. Mas vai ter gente, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Vai, vai. Ela é do Rio, a Julie. Por enquanto tá usando a estrutura da talismã music. Music aqui em São Paulo. É de vocês dois a empresa? A digital, sim. Meu e dela, meu pai. E do Willian. Do Willian. É. E aí, tem a talismã music que não tem nada a ver. Tipo assim, é um braço. A digital é um braço da music, mas eu e a Felipe a gente não tem com a music, sabe? Sim. A music agencia cantores e tal. E a digital com a digital. Pai, você tem que ver tanto que eu sou bom na reunião. Nossa. Eu não falo uma palavra, eu não sei nada. Você só tá lá. Tô lá, né? Você é só o cara que fez o Pix. Fala quanto que é, pai. Quanto que eu recebo e quanto que é. Dando um alô, né? Pô, é porque tem que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A gestão. Ai, meu Deus do céu. Você é só o cara que fez o Pix, né? Fala aí, meu amor. Não, eu falando, velho. A única palavra que você falou na reunião ontem, juro. A única palavra que ele falou errado. Falei, não. Qual que foi a palavra? Natural, né? Eu falei, eu tava conversando com ela de um dia. Eu falei assim, gente, eu preciso falar pelo menos alguma coisa, né? Quando ela, sei o quê, os vídeos natural nela. Não. Eu falei, ah, tá. Desculpa. Tipo assim, eu tô lá falando com a Julie que ela tem que ter frequência, que ela tem que, tipo, ter cronograma. Ela tem que... É um trabalho, não é uma coisa que você vai... Só, tipo assim, ai, hoje eu quero postar, hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Não. Compromisso. Tem que ser. Aí, o Zé Felipe. Eu falei assim, você tem que ter um cronograma. Ele falou assim, ou você é mais natural. Falei, porra, eu não sou natural? Eu sou natural, só que eu posto... É porque tá acostumado com Londrina, né? Londrina é nada natural. Gente, olha só. Eu vou me retirar desse podcast. O melhor vem. É brincadeira. Esse aqui é que contém a ironia. Mas, tipo assim, vocês fora a carreira de cantor, fora a sua carreira de influência, esse canal, vocês têm outros empreendimentos? Sim. Se vocês podem falar, evidentemente. Então, assim, eu tenho, vou abrir agora aqui em São Paulo, Moema, uma clínica estética. Oh, que top. Do lado da mansão Piquelete, vocês já passaram em frente? Uma mansão Piquelete, Moema, tipo, imensa, rosa, velho. É, eu sei, eu conheço a Piquelete. Então, aí tem a mansão lá, vai ser do lado, vai ser, tipo, na rua, pra... Fazer, você sabe? Fazer lipoled, tudo. Armonização facial. Se quiser fazer lipo, tudo lá. É? É. Vamos colocar tudo. Permuta, nós, a gente faz. Aquelas cliquinhas... Vamos lá, Egão, vamos lá fazer? Oxe. Tirar essa bagunça da gente. Vou entrar assim, vou sair o Mr. Músculo. E aí, eu também tô com a Talismã Digital. E em breve, a gente vai lançar uns produtos, sabe? A gente vai lançar uns produtos da Maria Alice também. Ah, que legal. Até a linha dela, até. Ah, meu Deus. A gente já tá desde o início da gestação, já. Porque demora, cara, esse trem de produto. A gente tem que aprovar, até fazer um... E é muito burocrático, né? É. Porque, pô, vai chegar pra você, você gostou, você fala, não. Aí volta, é, realmente isso. Aí, tipo, tem que ir lá, tem que conhecer, tem que conhecer outros lugares também pra ver. Então, em breve aí, já vai tá lançando. Mas vai ter produto teu também? Não pode falar. Por enquanto, não vai falar, né? Mas a da Maria Alice, você, tipo, vai ter. E tu, Filipe? Eu? Pelo jeito, você... Eu tenho, eu tenho... Tem boi. Ema. Ema. Comprei... Comprei um avião pra fazer show. Olha, nossa. Já começou logo. Já começou mais? Desculpa. E se eu trabalhar 20 anos, eu vou ter um avião de lá? Não, e aí você vai abrir uma adega? Comprei, não. Já tô um avião lá. Não, arrumei um aviãozinho pra trabalhar, porque vira necessidade, velho. Não, eu tenho certeza. É, não, pra eles é, tipo, muito... É trabalho, né, velho? É mais fácil pra eles o acesso nas cidades e tal. Menos cansativo. E pingou um dinheirinho aí, eu comprei 250 vacas. Ah, o dinheirinho é besteira, pô. Besteira. Pra pôr lá, pra parir. E é isso. E a talismã digital. É. Não, mas o melhor investimento é boi e vaca. Bom, é bom. É bom. Eu não manjo muito, mas fala que é do caralho. Não, mas pra ele, que o pai dele, né, tem fazenda e tal, pra ele é maravilhoso. Agora vai eu comprar não sei quantas vacas, vou mexer aonde. Não, não dele. Porque o caro mesmo de mexer com gado é a terra, né? Como assim? Explica pra gente. Ah, uai, o aluguel de terra. Vai lá. O aluguel de terra é muito caro, né? Então, graças a Deus... Teu pai que cuida? É. Eu dei só o dinheiro do pai. Compa pra nós as boas. É caro? Quando que é uma vaca? Ah, velho. Tem, depende de que vaca que você quer, né? Quero uma vaca boa, que dá leite bom e pari. Vaca de leite é barato. Tem que ser vaca pra... Ou pra parir, ou pra... Dá churrasco bom. Ou pra bater, né? Pra comer. Mas eu não sei. Eu tô mexendo lá com vaca. Uma média, uma vaca com cinco conto, dez conto. É, os... É isso aí, cinco mil. Eu pensei que era mais. Não, porque tem vaca boa, eu vou comprar as coisas pra parir, né? Que é o... Parir é uma no pé e uma na barriga. Deixa eu ver, fazer o cálculo aqui. Entendeu? Tipo, não é... Não tem esse trem de resguardo, não. Não? É, não. Nasceu um, pô... Tá mamando ali, você já insemina de novo, já tem um no pé e um na barriga. Caramba, eu não sabia, não. Eu pensei que tinha que esperar um tempinho. E é dezoito anos, né? A vida de uma vaca. Então, é dezoito anos ali parindo e... Caralho, dá muita coisa. É, dá muita coisa. Então, o dinheiro volta rápido. Mas vende o bichinho pequenininho? Ou vende ele grande? Depende. Vai tendo, né? Quando você precisa de um dinheiro na mão, você vende. Eu tô precisando de tanto. Então, moxa. Você pretende, quando você tiver velho, você ser, tipo... O cara da fazenda, ter vários terrenos, vários bichos. Vende tudo. Não, mas quanto mais pá, mais pá ele vai ser nesse aí. É, não, eu gosto.